Fala líder, seja bem-vindo. No vídeo de hoje eu vou postar aqui uma palestra que eu fiz em 2014 sobre persuasão e resolução de conflitos através dos canais de comunicação. Aproveita essa palestra, lembra de deixar o seu curtir aqui, o seu comentário abaixo e principalmente compartilha esse conteúdo com as pessoas que você acredita que vão aproveitar e isso vai fazer uma transformação na vida dela e ela vai deixar de ser um líder convencional para ser um líder 360. Aproveita a palestra e a gente se vê amanhã com os comportamentos de Jesus nos dias de hoje. Até amanhã. Olá, meu nome é Júlio Arsouza. Quero continuar um pouco mais dizendo parabéns a você que você está dedicando aquilo que é mais precioso, aquilo que todas as pessoas gostariam de ter mais, mais tempo, tempo para estar com a família, tempo para ganhar mais dinheiro, para viver mais, todos querem prolongar o tempo que eles têm disponível. Gostaria de agradecer você também que é um líder e quer se desenvolver. Existem milhares de pessoas que querem mudar o seu resultado, que buscam ter uma promoção no trabalho, que querem ter um resultado diferente na sua família, no seu ciclo social e usualmente essas pessoas não estão fazendo nada, porque essas pessoas elas dedicam mais tempo da vida delas organizando um churrasco no final de semana do que investir no seu próprio conhecimento. Por isso, mais uma vez, parabéns para você que está investindo o seu tempo para crescer o seu conhecimento. Aquilo que você aprende, aquilo que você absorve o conhecimento, fica para você e para o resto da sua vida. Com uma simples diferença de pessoas que têm melhores resultados, são aquelas que põem em ação aquilo que aprendem. Hoje nós vamos trabalhar um assunto muito importante na vida de um líder que se chama persuasão e resolução de conflitos. Hoje, uma vez disso, eu já ouvi várias palestras sobre isso, já li várias coisas sobre isso. O que você tem de novidade para trazer? O que eu tenho para trazer é um simples conceito, a eficiência dos canais de comunicação para você ter um melhor resultado em relação a isso. Para ir além com vocês, eu gostaria de falar de três conceitos muito importantes que contribuíram muito na minha vida. O primeiro conceito é o conceito de informação. E aí eu quero fazer uma pausa e dizer para você o seguinte. Hoje, agora, nesses próximos minutos, não são informações novas que eu vou trazer para você. Até porque você já viu muito sobre persuasão e resolução de conflitos. Eu vou trazer para você simplesmente algo a mais, que se chama ação. Informação mais ação. Você já deve ter ouvido falar de pessoas que querem emagrecer, por exemplo. E essas pessoas sabem que precisam fazer uma dieta e atividade física. Mas a simples informação não faz com que elas tenham resultado. Quero pedir para você, nesse momento, entender o seguinte. Que ação eu posso ter a partir de agora para contribuir com a minha vida, para eu ter uma força maior de influência e persuasão. E resolver os meus problemas, os meus conflitos, sejam eles profissionais, pessoais, familiares, não importa. Então, informação, ela só tem resultado se você entrar em ação. O segundo conceito, muito importante, se chama consistência. E consistência é aquilo que realmente faz com que você tenha um senso de urgência, seja profissional, seja pessoal. Consistência é aquilo que faz você ter longevidade no seu resultado. Consistência, no exemplo da pessoa que quer emagrecer, é quando ela faz uma programação, não a curto prazo, de 30 dias, porque ela passa a ter uma efeição fora. Mas quando ela se programa a longo prazo, 1, 2, 5 anos, e ela passa a ter, então, qualidade de vida, mais energia, mais disposição. E o terceiro conceito, muito importante, se chama decisão. E decisão é realmente você romper, cortar. Quando você opta por alguma coisa, você corta outra do seu caminho. Por exemplo, quando você tem que tomar a decisão de fazer um passeio, mas você tem um passeio com duas paisagens. Puxa vida, se eu opto pelo caminho A, eu vou ver montanhas, vou ver um relevo diferente. Se eu opto pelo caminho B, eu vou ver rios, florestas. Feita a decisão, esquece o outro caminho. Curta aquela paisagem, seja feliz durante aquele processo. Como eu venho falando sobre emagrecimento, as pessoas que tomam a decisão de emagrecer, a simples decisão de emagrecer não é o resultado. O resultado, sim, é ter qualidade de vida, melhora a autoestima, melhora a energia e ela melhora seus relacionamentos. Quero trazer um exemplo, para que nós possamos entrar no assunto definitivamente, um exemplo de quando você entra em uma empresa. Tu conhece pessoas que, quando entram na empresa, entram proativas, resolvidas, estão dispostas, cheias de energia, começam já na entrevista de emprego, já tendo sempre algo a mais, uma novidade, um estudo. E essa pessoa, com o passar do tempo, ela tem a informação de que proatividade realmente é algo importante. E ela até põe prática no começo do trabalho. Mas passa um, dois meses, uma interferência externa, um par de trabalho, alguém que está ao seu lado, começa a sentir um bola murcha, desmotivar, e toda aquela animação, aquele pano, começa a cair. Faltou consistência. Faltou força, realmente, para ir além. E aí, aquela decisão que ela se tomava, de seguir o plano de carreira, de alcançar um resultado melhor, de se tornar um diretor, um CEO dentro de uma empresa, acaba se rompendo, e aí ela volta a fazer mais do mesmo, mais do mesmo, e ter o mesmo resultado. Hoje, eu quero trazer para vocês uma chave muito simples, que são os canais de comunicação. E hoje eu quero falar dos três grandes canais de comunicação. Como eu disse agora há pouco, quando você toma uma decisão de galgar uma carreira profissional, de chegar realmente ao topo de uma carreira profissional, e você realmente resolve, passar pelas fases que existem dentro de uma empresa, você, os seus comportamentos vão te levando aos níveis. Eu quero ser um gerente júnior, você tem comportamentos de um gerente júnior. Se eu quero passar a ser um gerente sênior, eu começo a ter comportamentos de um gerente sênior. Eu quero ser um coordenador, eu passo a ter comportamentos de um coordenador. Eu quero ser um diretor, eu tenho que ter comportamentos de um diretor. E eu quero ser presidente da empresa, eu passo a ter comportamentos de um CEO. A questão é que dentro desses platôs, você começa a fazer mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo, e não vai além. E aí eu convido você então a estar atento a essa palestra de hoje, porque isso vai mudar o seu resultado. Você colocando em prática, tendo ações consistentes, tomando uma decisão sobre o assunto de hoje, eu garanto a você, esse nível de platô vai ser mais fácil de superar. se você vai ouvir, ou já ouviu talvez, uma palestra de banales, é de quando você fala, você expõe as suas ideias, quando você trabalha, você precisa de um combustível. Esse combustível se chama água, beba água sempre. Vamos entrar então no assunto exato dessa palestra. Persuasão e resolução de conflitos. A eficiência dos canais de comunicação. Como eu disse para vocês, se existe uma coisa que prejudica a vida do ser humano, ele atinge o sucesso. Quando ele atinge o sucesso, a primeira coisa que ele faz é optar pelo melhor canal de comunicação dele. e como ele já atinge o sucesso, ele acredita que o outro precisa se adaptar. Como eu disse no exemplo da empresa, muitas vezes se conhece, quero fazer uma pausa aqui, se conhece pessoas que tecnicamente não são tão boas quanto você, mas tem uma habilidade simples de lidar com as outras pessoas, de influenciar a sua equipe, de conversar com os outros, você está tendo resultados melhores que os seus? Por isso preste bastante atenção, porque a partir de agora pode ser que você esteja estagnado ou conheça pessoas que estejam estagnados em uma certa posição da empresa e até queiram crescer. Pegue esses conceitos de hoje e coloque em prática. O que acontece com esse sujeito quando ele atinge um nível de sucesso? Não importa se seja pequeno ou um grande sucesso, ele se acomoda. E aí ele opta pelo canal de comunicação dele, que são três dos grandes canais de comunicação. O canal de comunicação visual, o canal de comunicação sinestético e o canal de comunicação auditiva. Puxa, existe isso mesmo? Vocês vão ver a partir de agora algumas dicas que eu vou falar sobre esses três grandes canais de comunicação e talvez você vai se enquadrar dentro de um deles. Eu quero começar pelo canal de comunicação do visual. Como é que você percebe que a pessoa gosta de se comunicar por esse meio? visualmente. Esteja atento às pistas verbais. Usualmente, essa pessoa, ela está falando de projeções futuras com planos, com projetos. Se ela vai fazer uma apresentação, ela tem slide passando na parede. Se ele for um arquiteto, tem alguns arquitetos que têm um baita de um resultado porque ele mostra na maquete, ele constrói, ele está falando de coisas voltadas para o futuro, ele está falando para a pessoa visualizar, imaginar, construa ele junto com você. Uma coisa muito importante, esteja atento que o visual, como ele vê muitas imagens dentro do cérebro dele, ele fala de uma forma muito rápida. Ele vai trazendo informações, muitas informações, muito conteúdo de uma forma muito rápida porque as imagens estão tão rápidas na cabeça dele que às vezes ele se enrola com as palavras e até tem que parar para respirar um pouco. E aí você deve pensar mas esse cara não sabe conversar. Não é, as imagens estão muito rápidas na cabeça dele. Uma pista importante do comportamento de um visual, o comportamento dele está muito focado na arrumação porque a imagem é importante para ele. Deixar uma mesa deixar uma sala arrumada quando ele tem uma decoração tem que estar combinando ele tem que ter se ele está ocupado o trabalho dele se ele chegar de calça de risco e de giz e uma camisa chandês é a porte para o visual. Ele vai estar olhando aquilo lá e o que entra pelos olhos é importante para ele. Quero deixar uma dica bastante importante o visual não é que ele é perfeccionista ele quer que seja agradável aos olhos dele o ambiente que ele está convivendo. Isso é simples. Talvez você esteja se identificando com algumas dessas dicas. Sobre o canal de comunicação do sinestésico o sinestésico é uma peculiaridade muito particular dele que ele gosta de conversar pegando. Qual é a pessoa que vai conversar cumprimentar tem que abraçar vai falando tem que encostar isso realmente eu gosto de falar porque é uma das coisas que eu gosto de fazer e eu sei que algumas pessoas acabaram se afastando de mim porque eu não sabia realmente me comportar dessa forma. Talvez você deve estar pensando puxa vida sabe que eu passo por isso às vezes? tem a impressão da pessoa não gostar ou da pessoa ser estranha não é o estranho é você que é sinestésico toma cuidado com isso o sinestésico ele tem algumas características como ele é possessivo ele é intenso as pistas verbais dele é de intensidade é de força é de garra potencial o tom de voz dele é um tom de voz que quando ele vibra ele vibra muito quando ele está cansado ele está muito cansado às vezes o ritmo da voz dele é mais lento então esteja atento essas são as pistas que acontecem as pistas comportamentais para o sinestésico o importante para ele é conforto você conhece pessoas que quando vai sentado que às vezes ela não senta ela deita se esparrama na cadeia está numa reunião você está falando de algo importante de repente tem um abençoado com a mão no queixo acredite ele está oferecendo aquilo que ele tem de melhor para você porque ele está confortavelmente te ouvindo vocês vão perceber que na imagem de um sinestésico ele até se arruma cabelo penteado de gel mas vai passando o dia como o importante para ele é conforto e não imagem o cabelo já chega mais ou menos depois de umas duas horas todo despenteado ele já está com a ponta da camisa para fora tem que estar alguém conversando com ele e prestando atenção o que é importante realmente para o sinestésico demonstrar as emoções conhece pessoas assim talvez você esteja se identificando com essas dicas e o terceiro canal de comunicação que eu quero deixar para vocês é o auditivo quais são as dicas verbais de um auditivo ouvi falar me disseram eu gosto de falar muito sobre isso ele está atento para o auditivo é muito importante o tom de voz talvez você esteja aí pensando Júnior você sabe que pensando assim eu tenho um amigo que ele tem uma voz assim que me incomoda porque o que é importante é o que entra pelo ouvido do auditivo para e pensa por um instante qual das pessoas do seu ciclo de amizade tem a voz mais agradável e se você gosta desse canal auditivo você vai responder rapidamente fulano tem uma voz agradável o que é importante para o auditivo ouvir as coisas que ele tem um tom de voz agradável olha se põe fala com força sem precisar falar para mais pessoas se ele estiver falando com uma pessoa mais próxima ele fala com calma com atenção comportamental quais são as pistas comportamentais de um auditivo se ele tem um grau de escolaridade maior é importante para ele a forma que as pessoas falam português falar no português correto dar pausas falar tonacidade na voz isso é importante está ligado ao comportamento do auditivo Júlio estou aqui me perguntando eu identifiquei várias inclusive pessoas da minha equipe da minha família do meu ciclo de amizades identifiquei algumas pessoas com essas dicas que você trouxe e aí o que isso tem a ver exatamente com a eficiência da minha resolução de conflitos com a minha persuasão muito simples muito simples você conhece algumas situações onde fica explosivo que você precisa passar uma informação você precisa passar um conteúdo e a outra pessoa não entende você fala uma vez fala duas vezes fala três vezes e pergunta inclusive entendeu eles são aham vira as costas o cara faz errado você fica muito irado muito irado porque existem algumas combinações explosivas dentro desses canais de comunicação para começar a falar para começar a falar dessas combinações explosivas imagine a Cera um líder um gerente um diretor um CEO que é visual onde para ele é importante a aparência a imagem a organização ideias futuristas de construção ele fala muito rápido e de repente ele tem liderados ele tem sobre o seu comando gerentes que são sinestéticos pare e pensa um pouco sinestésico totalmente confortável preocupado com o conforto com o bem estar e com as emoções imagine esse líder falando de uma forma rápida mostrando todas as suas ideias trazendo isso tudo e ele chega dentro da área onde trabalham os seus gerentes e ele vê uma bagunça porque o importante para o sinestésico é conforto se você perguntar para o sinestésico numa mesa toda zoneada de papel você é pra ele assim preciso de um documento tal como é que você se localiza nisso aí eu sei onde está tudo na minha mesa essa é uma resposta bastante básica imagina como é que fica a equipe o visual falando de projeções futuras e o sinestésico querendo mostrando para ele que ele sabe o ditatuto que ele é organizado estão falando da mesma coisa os dois querem o mesmo resultado os dois querem o progresso os dois querem o crescimento um tem um canal de comunicação e o outro tem um outro canal de comunicação está identificando aí algumas ideias alguns processos alguns acontecimentos na sua vida talvez na sua vida pessoal vamos além uma outra combinação explosiva é um líder sinestésico com uma equipe auditiva imagina eu falando de uma forma calma para que você se encha de emoção e falando para você olha o importante é que a gente possa vibrar com essa equipe nós vamos alcançar o sucesso nós vamos estar emocionalmente vitoriosos e a equipe dele é auditiva fala cara que emoção o que me fala mais coisas quais são os procedimentos como é que eu vou alcançar essa meta me fala do resultado final para desse negócio de emoção aliás o auditivo ele é muito fã desse negócio de muita emoção ele é mais racional o que é falado é falado e ele põe em prática aquilo que é falado para ele e aí pode acontecer algumas explosões que eu vou falar daqui a pouco sobre o que acontece e a última combinação explosiva que eu quero deixar como dica para vocês aqui é um líder auditivo com uma equipe visual o líder auditivo auditivo ele tem uma característica que é muito importante trazer agora quando faz uma pergunta para o auditivo diz assim como é o seu nome? a resposta dele é assim o meu nome é fulano de tal ele tem mania de ficar repetindo as coisas agora imagina a catástrofe a bomba de um líder auditivo talvez repetindo a mesma informação duas três vezes porque falar sobre o assunto é importante para ele junto com um auditivo que já construiu uma imagem como ele vai fazer e o jeito que ele vai realizar é para aquela segunda vez que ele está falando e ele está com ânsia de começar a fazer logo onde o auditivo vai repetir a terceira vez por que eu estou falando dessas combinações explosivas? porque vão surgir alguns rótulos que depois vocês vão poder estudar rótulos de pessoas e fulano é de social fulano não participa das nossas atividades ó você conhece o o fulano ele é uma pessoa que olha o cara não vibra com as nossas emoções isso pode ser um líder falando na sua equipe imagina a equipe na hora do cafezinho falando meu que reunião foi essa cara o cara é louco falando que a gente de imagens de futuro de que organização arrumar tá louco por isso que esse cara é um esquisito a gente precisava se reunir e gravar no RH sobre essa situação e talvez você esteja agora nesse momento rindo porque a princípio é engraçado mas cuidado pode ser que essas combinações explosivas estejam sendo conduzidas por você por isso eu vou pedir pra você rapidamente se você tiver um papel uma caneta você está assistindo nessa palestra agora no seu computador celular tablet não importa faça algumas anotações de pequenas ações que você pode ter a partir de agora pra poder influenciar persuadir e gerir melhor os seus conflitos anota agora júnior e agora o que eu faço muito simples muito simples como eu disse no começo dessa dessa nossa palestra não é o volume de informação que faz ter sucesso porque se fosse somente informação você pega um jornal de domínio de grande circulação da sua cidade e você vai se encher de informação agora eu vou pedir pra você uma realmente entre em ação de uma forma muito simples pegue papel e caneta agora ou aí mesmo no seu computador e escreva um plano de ação com tudo que você ouviu ouviu sobre pistas do visual do auditivo do sinestésico em qual desses três você está se você hoje é líder ou busca ser líder quais são as ações que você pode ter sabendo sobre esses três canais de comunicação um grande líder se destaca por saber navegar por esses três por esses três canais olha eu vou ter que ser visual porque eu vou ter que vender uma imagem do meu negócio vou ter que vender uma imagem do meu projeto vou ter que vender às vezes você está na faculdade e você é líder do seu grupo e você não está sabendo como influenciar o seu grupo para eles comprarem a sua ideia talvez você vai ter que melhorar a imagem do seu projeto imagina você às vezes nos seus relacionamentos familiares nos seus relacionamentos afetivos pare e peça um pouco aí está precisando dar uma repaginada precisando dar uma melhorada para conquistar a pessoa que você quer ter ao seu lado pense um pouquinho quais são as ações que eu posso ter para influenciar e poder resolver os conflitos ligados ao canal de comunicação visual escreveu? vou dar uma dica boa para você peça a opinião de uma pessoa que é visual você já sabe como identificar e ela vai poder te ajudar talvez na repaginada talvez na hora de montar o projeto se você é uma pessoa que gosta do canal de comunicação do sinestésico vamos lá qual é um simples comportamento que você pode ter a partir de agora para em vez de afastar as pessoas de você você aproximar esteja atento se ela estender a mão para te cumprimentar estenda a mão para cumprimentá-la se ela projetar o troco para frente para um abraço aí você projeta para frente por sinestésico por nós eu vou falar de nós agora por nós sermos muito possessivos queremos controlar queremos ter os nossos amigos bem perto queremos ter os nossos familiares bem perto a equipe bem unida que simples comportamento você pode ter a partir de agora para que a pessoa se sinta confortável onde ela entenda o que você está dizendo onde ela veja em você confiança um comportamento simples é estenda a mão para cumprimentar as pessoas navegue pelas imagens que as pessoas gostariam de ver fale um bom dia com um sorriso sim mas de uma forma que o auditivo vai ficar feliz ao ouvir não esse cara é chato parece que a felicidade dele me atrapalha inclusive esteja atento a sua aparência é muito comum a sua camisa ir saindo para fora arruma vai no banheiro mulher você vai lá toque a sua maquiagem arruma o seu cabelo talvez você está precisando dar um tapa para estar com a pessoa do seu lado a sua imagem não está batendo com aquilo que você preza que conforto e eu concordo com você por isso eu tive que ter alguns comportamentos diferentes e eu gostaria de deixar então para você que gosta de navegar pelo canal de comunicação do auditivo esteja atento ao que você fala falar repetir a pergunta para um visual é uma bomba ele vai começar a pensar dentro dele porque será que eu não estou expressando bem será que esse cara não está entendendo o que eu estou falando então esteja atento talvez seja simplesmente ouvir e antes de começar a responder respira e você vai conseguir organizar de uma forma melhor as suas ideias para começar a falar entenda que o que é bom para você que gosta do canal auditivo como ouvir músicas como fazer uma boa leitura como praticar a forma de falar como praticar as palavras isso é importante para você esteja atento você que é auditivo ao vocabulário que você vai estar usando esteja adequado cada contexto é um contexto eu sei que para você é muito importante enriquecer uma palestra enriquecer o vocabulário falar com palavras novas isso é importante muito importante para você anotou aí quais são os seus novos comportamentos eu vou te fazer uma nova pergunta de 0 a 10 como comprometido você está em fazer isso que você escreveu 10 uau fantástico fiquei muito feliz é isso mesmo você precisa ser 10 comprometido com a sua vida quando você não é 10 comprometido com a sua vida e você é 8, 7 e está na média você permite com uma parte de uma irresponsabilidade que outros sejam comprometidos 10 com a sua vida e aí você pede aquilo que é mais importante na vida de uma pessoa tempo gostaria de agradecer a você e te fazer a última pergunta desse nosso plano de ação quem é o responsável por pôr isso em prática se você é o responsável por pôr isso em prática assine agora o seu plano de ação se você está escrevendo se não faça um compromisso com você mesmo faça um compromisso com você mesmo carregue no seu celular carregue na sua agenda esse plano de ação e você vai ver eu garanto a sua capacidade de persuadir e de gerir os seus conflitos vai ser muito mais eficiente muito mais eficiente gostaria de agradecer a você por esses 30, 40 minutos que nós estamos juntos gostaria de agradecer a equipe de organização do Panales pelo convite que me foi feito do fundo do meu coração como um bom sinestésico quero desejar que você seja muito feliz e tenha muito sucesso que a sua carreira de um líder de um influenciador seja de muitos resultados ótimos quero te fazer um convite para acessar a nossa página no Facebook que se chama acordar isso mesmo de acordar despertar acordar desenvolvimento humano curta a nossa página todas as semanas nós estamos colocando novos artigos ligados ao comportamento ligados à área do coaching ligados à área do desenvolvimento humano e você vai poder tirar o maior proveito inclusive dessa palestra com os outros artigos muito obrigado seja muito feliz se você tiver a oportunidade de rever essa palestra reorganize seus comportamentos e suas ações rever essa palestra reorganize seus comportamentos e suas ações um abraço e até a próxima tchau 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 Obrigado.